Vá! Dança, dança! Os padroeiros! Todo mundo! Tchau! Tchau! Tchau, tchau, tchau! Volta! Dança, galera! Dança, dança! Chacoalha aí, Ligora! Bora! Vocês quatro, vem cá! Calma, vela, tchau! Tchau! Volta! Você tem que chegar mais perto da lampeza, tá? Dança, dança, todo mundo! Aí, chacoalha, vira! Vocês quatro! Vai, todo mundo! Volta! Dança, dança! Fiquem aí nos seus lugares! De frente pra lá! Isso! Fica aí! Um! Aqui, bracinha, de frente pra ela! Parou! Tchau! Bela! Não, bracinha! De frente pra ela, assim! Isso! Rapidinho, agora! De frente pra ela! oustca蛋! Proinda, que isso! Estou? Juntou! Junta, 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 espera! Espera e comando! Primeiro grupo Segundo grupo Primeiro grupo Calma Segundo grupo Agora, primeiro grupo Segundo grupo Primeiro grupo Segundo grupo Aí, espalhou De frente Espalha, espalha, espalha De frente pra cá Parou Aqui Parou Aqui, aqui, aqui E mãozinha pra trás Agradecer